Quando eu vou escrever sobre algum período histórico, eu fico preocupado quanto a possíveis anacronismos. Eu penso na cultura da época, na linguagem, na veste, na comida, e qualquer informação que evite cometer gafes, tipo, colocar pterossauro voando no período cenozoico. Mano, qual era a dificuldade? Tava tão cara assim uma consultoria com um historiador? Em outros momentos, eu teria tirado alguns pecados pela aparição de Bryan Creston. Mas, mano, você tem que tomar cuidado com esses papéis que anda escolhendo. Tá devendo tanto assim? Nada contra, mas também nada a favor, desse método de colocar um flashback no início do filme pra retratar algum período pré-contextual da tema principal. Eu entendo a necessidade de fazer isso em alguns momentos, mas recorrer a esse recurso deixa entendido que o autor teve preguiça. Deveria estar feliz porque eu já ordenei ela. Ele. Você ordenhou ele. Ele é macho? Isso parece uma teta pra você. Eu não sou nenhum experto em física, mas posso te garantir que uma batida dessa não resultaria no carro capotando. Ainda mais numa direção diferente do impacto. Tipo, o carro bate, vira do avesso e ainda é arrastado pela rua soltando um monte de faíscas? Quem foi o consultor de física desse filme? Algum diretor de movimentos da Upsompt? O modo como esse título foi introduzido foi tão seco e broxa como qualquer outro trabalho porco e sem ânimo pra que você mude imediatamente de conteúdo. É a história em que o Ranger Vermelho usa a tornozeleira e precisa frequentar a escola todos os sábados, depois de cometer o crime tentando roubar um boi. Esse é o filme. E vamos ser honestos, que p**** de drama chato. Antes fosse porque eles abordaram isso de forma errada, mas sequer posso dizer que isso foi abordado aqui. A gente entende que os adolescentes possuem problemas dentro de casa, mas no momento que a trama deveria se centrar nisso, é um trabalho tão preguiçoso, com cenas tão curtas e pouco impactantes, que você tem que fazer certo esforço para lembrar que elas existem, em meio aos tantos momentos que eles estão fazendo qualquer outra coisa mais importante que isso. E se esse aqui virasse dois? Nossa gente, eu nunca vi um lápis quebrado na minha vida. E temos que abrir um grande parêntese aqui pra falar sobre o bullying nesse filme. Se você for um valentão buscando representatividade nessa história, vai ficar completamente decepcionado. Não tem gente sendo ameaçada de morte, aglomerado tentando acabar com uma única pessoa, roubo de objetos pessoais, tormento nas redes sociais. Falando por experiência própria mesmo, que já experimentei bullying, eu acho uma bosta. Os próprios adolescentes que eu tranco aqui no porão concordam comigo. Pelo amor de Deus. Bicha, vai fazer outra coisa da sua vida, porque se depender da sua capacidade de humilhar alguém... Ué, essa menina é uma bunda mole que eu já vi. Você tá com uma foto íntima vazada por essa garota? Aí tu diz que vai cortar ela literalmente, e tudo que você faz é cortar uma foto? Uma foto. Dá a bicona na cara dessa menina ou p***? O Cristiane fica cortando o cabelo pra representar alguma mudança de personalidade. Vocês lembram da tornozeleira do Jason que impede que ele vá pra qualquer lugar, que não seja sua casa ou escola depois das 7 horas? Se não, relaxa, porque aparentemente nem os pais dele lembram, já que o que mais tem é esse menino andando pela cidade, sem ninguém da falta dele dentro de casa. São 6h56. Eu sei, você tem 4 minutos ainda. Você deixou pra hackear esse negócio faltando 4 minutos? Um prêmio Nobel pro gênio da segurança, que decidiu que a única coisa que abriria esse negócio seria uma agulha e uma tesoura. O trato era eu te deixar no lugar e ficar com a van por algumas horas, lembra? Tá esquisito, cara. Olha, a gente nem se conhece. Eu não sei o que a gente veio fazer aqui. Jason questiona as decisões do roteiro. Jason está tomando o seu caminho até que escuta o barulho de uma música vindo do meio da mata. Como se não pudesse ser menos conveniente, ele se depara com Kimberly se banhando em um lago. Tomara que você morra de hipotermia? Quem é que entra numa água dessa? Kimberly! É estranho ouvir você dizer meu nome? Kimberly estranha Jason dizer seu nome, mas não estranha o fato dele estar observando ela tomar banho em um lugar que ele não deveria saber. Já é 8h da noite e ainda não tem ninguém dando foto desse menino dentro de casa. Eu olho pra Alameda dos Anjos de cima e me pergunto como uma cidadezinha fajuta pode me fazer sofrer tanto? Ah, vá se f***! Você expôs uma foto vergonhosa de uma menina na sua escola, acabou com o relacionamento dela, destruiu o respeito que ela tinha na família e é você quem tá sofrendo. Vai se f***! Todo mundo me olha como se eu tivesse atropelado um cachorrinho. E por que não vai embora? Qual parte de eu usar uma tornozeleira você não entendeu? Dele explode a menina que chama a atenção de Jason e Kimberly e depois de Zach Training. Meu Deus. Esse encontro é o pináculo da forçação de barra. O que que Zach tava fazendo ali? A casa dele fica a uma boa distância daquele lugar. Que aliás é um local proibendo. E essa menina, ela simplesmente chega. Ei, vocês estão querendo ser presos? Quem é você, guri? Quem é que te chamou? Da joia. Ninguém. Absolutamente ninguém trabalhando nessa pedreira por anos conseguiu achar essas porcarias. Agora um adolescente explode uma parede e dá de cara com artefatos milenares. Os guardas da pedreira começam a perseguir o carro que Jason e Billy estão. Então essas meninas, que poderiam simplesmente se esconder pra outro canto seguindo a trilha florestal, resolvem correr exatamente pro veículo que está sendo procurado por todo o local. Pior fica se você analisar que Zach já tava no meio do mato. Ainda assim, ele preferirá alcançar o ponto mais alto só pra pular em cima do veículo correndo risco de morte. Tá joia. O carro bate, capota, personagens, desmaio. E a cena corta pro momento que Sam está capturando Rita no mar. Eu juro pra você, esse foi o momento que a produção achou que esses acontecimentos tinham tudo a ver pra serem colocados um do lado do outro. Pensando em você. Esse é o pior bullying que eu já vi em questão de execução. A menina tá revoltada com o Kimberly, e a punição que Kimberly recebe é ser olhada torta na escola e ficar recebendo mensagens no celular? Nossa, como minha vida é difícil, Jason, você não entende. Ninguém mais quer falar comigo no recreio. Eu perdi 70% dos meus seguidores no TikTok, isso é desumano. Ela nem foi expulsa das líderes de torcida. Ah, mas se fosse no meu colégio. Gostei do cabelo. A gente sabe que rolou alguma coisa lá, tá? Eu não sou o mesmo. Eu sinto que a gente precisa voltar lá. Quê? Depois de toda essa confusão? E o foda é que eles nem debatem essa situação por mais tempo. Teria sido mais convencível se tivessem esperado, sei lá, uma semana pra botar os pés num lugar que claramente não quer eles lá. Mas, sim, vamos atravessar uma parede mágica que aguarda nossa morte. O balcão tá fervendo. Que exagero. A mulher não é bonita não, hein? Como você sabe que é uma mulher? Vocês lembram daquele carro que o Billy dirigia na noite do acidente, que na verdade era dos pais dele? Porque aparentemente nem os pais lembram, já que em nenhum momento, pelo visto, a polícia investigou a placa do veículo procurando pelos donos. E outra, a polícia tá investigando esse acidente só agora? Porque minutos antes, quem Billy disse que havia dormido por um dia depois do que ocorreu. Um delinquente desaparecido, e agora um acidente que só é investigado um dia depois do ocorrido, o povo dessa cidade deve tá muito afim de trabalhar. Desce aqui! Gretando em uma área que eles são procurados. Meu Deus, não vem aqueles meninos estranhos de novo? Deixa eu escalar essa rocha aqui gratuitamente. E sejamos razoáveis, porque se a ideia dessa menina era visitar a pedreira num horário diferente desse grupo, é muita conveniência ela chegar no mesmo momento que todo mundo se reúne. Oxi, gratuito, mano. E depois de uma porta misteriosa se abrir num local misterioso, qual seria o problema da gente entrar? E uma espaçonave enterrada num subsolo? Tá esperando há quanto tempo? Ah, 65 milhões de anos. C... 65 milhões de anos, e essas moedas escolheram os donos só agora, no mesmo ano que Rita consegue despertar? Em nenhum momento nesses milhões de anos teve qualquer outra pessoa que fosse igualmente digna? E venha me dizer que foi porque elas tiveram de fazer uma busca minuciosa, porque em todos esses milênios elas tiveram de escolher cinco delinquentes que ficam presos numa detenção. As imagens aqui nessa esfera contam a história dos Power Rangers. Power Rangers era uma equipe que protegia a vida. Deve ser o poder da interpretação, porque nem fudendo que ele tiraria todas essas conclusões, baseado apenas num holograma que só mostra cinco bonecos coloridos. Rita terá o poder de criar e destruir mundos. Deixa eu ver se eu entendi. Estudos comprovam que 70% das vezes que um personagem diz isso, é porque um rotarista ficou com preguiça de reescrever a explicação de merda que ele deu. Se somos os Power Rangers e essa é a nossa nave, se eu passar por aquela porta agora, ela vai abrir pra mim? Vai. Então é o que pareceu minutos atrás. Zordon explica sobre a grande vilã, Rita Repulsa, nome ridículo da pôr, mas tudo bem, que foram uma grande heroína de outrora até cair numa ânsia incontrolável pro poder. Então mais uma vez estamos de frente para uma vilania baseada numa corrupção moral, buscando um grande artefato que tem de ser protegido por um novo herói, orientado por um antigo aliado de Rita. Isso é a originalidade. A gente não se conhecia, ok? Mas por algum motivo, a gente tava no mesmo lugar, na mesma hora, quando o Billy achou as moedas. Jason descobre o poder do roteiro. Mensagem subliminar do autor. Será que eu deveria explorar esses momentos que Jason olha pra sua vida passada e se vê reflexivo? Hmm, nah. Você fica dificultando. A gente tá ralando aqui, não dá pra maneirar e pegar leve de vez em quando? Você tá cansado e quer aquele maneir em pegar leve? Vocês lembram daquela super habilidade que os Rangers tinham de saltar longas distâncias e de escalar rapidamente sem qualquer dificuldade? Por que eles não? Os lords. Eles tomam a forma do organismo mais poderoso do planeta. Quando os lords se formaram, dinossauros reinavam supremos. O quê? É, tempo louco aquele que o Dente de Sabre disputava com o T-Rex quem ia comer o mastodonte. Muito irado aquele tempo que os homens das cavernas escreviam nas paredes sobre como era encontrar o Triceraptor no meio do mato. Vocês não tão prontos pra esse poder. Ele fala como se não tivesse só com duas semanas pro mundo acabar. Zack rouba um zord pra sair passeando pelos arredores. Sabe sei lá como ninguém viu esse menino. E passando alguns minutos, Alpha sente a falta do garoto. Sim, apesar dele ter quebrado uma montanha agora há pouco, ninguém conseguiu ouvir ou sentir um troço gigante se movimentando. Foi o que imaginei. Se não conseguem morfar, vocês não são Rangers. Vão pra casa. Todos vocês. Tu deu quatro dias pra esses guris aprenderem a controlar esse poder? O que que cê queria? Jason decide tirar a satisfação com o Zordon apenas pra ouvir o primeiro argumento e recusar o debate. Não pode o quê? Esperar que os moleques burros mortem pra você poder voltar à vida? O objetivo do tudo isso sempre foi proteger o cristal. Eu não preciso ficar aqui pra ouvir você me dizer o que eu fiz de razão. O filme explica que Zordon só consegue falar a língua dos personagens por conta de um tradutor da nave. Mas o que dizer de Rita? Ela também esteve adormecida por 65 milhões de anos, mas ao acordar ela consegue se comunicar sem problema? E mais uma vez, um horário bem acima das sete horas e ainda assim ninguém tá procurando por esse menino. Aí, talvez a gente não consiga morfar porque a gente não se conhece. Até mesmo o Zack percebe que o roteiro tá sendo preguiçoso desenvolvendo os personagens. Você percebe que a história é tão rasa quando inclusive esquece o nome de quem tá participando. Eu só sei o nome de Trini porque em alguns momentos o personagem chama por ela. Agora saber exatamente como ela se envolve nisso tudo? Boa sorte. Kimberly é a mimizenta, Billy é o estranho e Jason é a única pessoa minimamente interessante. Mas eu entendo, é um filme de duas horas, logo a trama não pode ser muito complexa. Na verdade, não. Paz, f*** você que gostou disso. Kimberly invade o quarto de Jason na madrugada. Jason, pensando se tratar de algo extremamente importante, logo é recepcionado pela seguinte resposta. É por minha causa que a gente não morva. Eu dei um soco na cara do Ty Fleming porque ele falou pra todo mundo que eu era a pessoa mais malvada que ele conhecia. Vai se f***, menina. Mandar seu WhatsApp. Ô. Amanda Clark tirou a foto. Eu não tinha me tocado da maldade até ver a cara dela. Tem milhares de fotos de todo mundo circulando pelo colégio. Milhares de nudes de estudantes rodando pela escola? Por que a polícia não invadiu ainda esse lugar? Eu tive que sentar na sala do Sr. Detmer com o pai da Amanda e ver eles mostrarem pra ele essa foto da filha. Tá, eu sei que é f*** viver com a culpa de que você foi responsável por magoar uma amiga. E agora vai ter de lidar com o fato de que arruinou a reputação dessa menina. Eu entendo, deve ser muito doloroso, mas... Ah, vai se f***. Você não tinha que se meter na vida íntima dessa guria. Para de choro. Não é como se você estivesse sendo obrigada ou que não soubesse que esse tipo de ação acarretaria essa consequência. Então eu entendo que tu deve estar magoada consigo mesma. Você já pensou no que agora ela tá tendo que passar? Você já pediu desculpa a essa garota, aliás? Entendi, escuta. Recomeça e deleta essa foto agora. Jason, não dá pra fazer isso. Hã? Tá, olha só. A única razão pro Zordon querer que a gente vire Power Rangers é pra ele poder voltar à vida. Peraí, quer dizer que era tudo mentira? É claro que era mentira, Billy. Vocês não sabem morfar. Vocês não sabem lutar. Não conhecem o inimigo. Não sabem porra nenhuma. Eu nunca parei a Zordon por ele usar vocês como meio pra conseguir se libertar e cuidar de Rita sozinho. Vocês são só adolescentes. Vão fazer o quê? Lutar com ela usando dancinha do TikTok? E após Rita concretizar seu plano de reunir todos os Rangers, tendo agora a oportunidade de matar todos eles e roubar as moedas, ela decide por mantê-los vivos, porque f***. Os Rangers possuem super força, super resistência e dentre tantas outras habilidades sobrenaturais, ainda assim eles precisam de ajuda pra carregar um corpo. Não teve dancinha e efeito especial na hora da transformação. Pode colocar um pecado. E esse traje é uma porcaria de feio. Esse é o momento que o vilão constrói um monstro gigante e os Rangers pensam. O inimigo agora quer destruir a cidade. Vamos agora mesmo chamar nossos Zords pra acabar com ele enquanto destruímos a cidade. Você tá tirando um horde, menina. Tem gente aí no meio. Aqueles cinco Zords conseguiriam criar um troço desse tamanho apenas encaixando um com o outro? Ok. Então Kimberly e Trini controlam os braços, enquanto Billy e Zack as pernas. Jason controlaria o quê, então? O movimento da cabeça? E considerando que esse Megazord foi desenhado pra incluir o Ranger Verde, qual seria o membro extra? O Power Guido? Vocês acham que venceram? Eu vim pelo cristal. Outros virão. O que vocês têm não vai durar. Que discurso de merda, pelo amor de Deus. Na real, eu nem entendo quais as motivações dessa vilã. Suponho que eles venham explicar melhor isso nos possíveis próximos filmes, mas é cômico pensar que alguém tão importante na história dos Rangers tenha de esperar uma obra póstuma pra ser realmente introduzido. Ela era uma Ranger Verde que destruiu seus antigos aliados. Será que não merecia ter uma explicação melhor nesse filme de apresentação? Aí essa idiota dá um pulo no meio do nada, ninguém sabe o que ela tá querendo fazer e a luta termina com eles dando um tapa que joga ela pro espaço. Tipo... Caralho, que batalha de merda. Que desfecho mais porcaria. Se essa vilã tinha algum valor, ela foi completamente humilhada com uma cena dessa. Isso que é desenvolvimento criativo, pô. Da joia... Mais uma dancinha, Jesus! Ha, 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 ha. É a dança da álgebra. É... Esse é o filme. A insistência de Hollywood em querer nos fazer acreditar que interagir com elementos cósmicos vai te dar poderes ao invés de um câncer. Esse filme é tão bom que eu lembro de ter visto ele na minha terapia. Simplesmente a melhor versão dos defensores da Terra de todos os tempos. Power High School Musical, o filme. A história desse filme é tão empolgante e comovente quanto o cutscene de jogo de luta. Quem solta a faísca agora é meus olhos. Série adolescente disfarçada de Power Rangers. Nem sabia que existia. Vai rolar uma puta batalha de computação gráfica. Um filme no qual o verdadeiro vilão é o roteiro e quem criou o design dos uniformes. Um filme tão esquecível que eu literalmente só lembrei da existência agora. Cosplay de grande orçamento. A Netflix faria melhor. Pequenos Homens de Ferro. Cadê a faísca? O melhor personagem é a tela dos créditos finais. Prefiro os efeitos especiais de 1502. Esse filme existe? Esse filme tem um CGI melhor que muitos filmes da Marvel recentes. Apesar de focar mais no drama adolescente dos personagens, é um bom filme. Nota 6 de 10. Se inspiraram mais no traje do Flash do Ezra Myler do que nos próprios trajes dos Power Rangers. Eles pegaram um seriado infantil baseado em uma obra japonesa e transformaram em um filme da Marvel. Apesar de focar mais no traje do O que é um filme que os personagens é um filme que você acha que você achou. Tchau.